Hey galerinha, eu sou o humor, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com o T-Sins 3 com a série dos Abandonados E no episódio anterior, nós adotamos o Feliciano, essa coisa muito fofa gente, olha o tamanhinho desse cachorrinho Ele tá nanando agora nessa cama imensa, porque eu acho que ele vai crescer muito gente Então nem vou comprar outra caminha, vou deixar essa mesmo, porque tenho certeza, quase certeza que ele vai ficar bem grandão Então só quando ele crescer mesmo pra gente saber, ah deixa eu mudar aqui, não, cancelar Eu tenho que mudar aqui opções, a expectativa de vida, porque eu mudo, quando eu vou gravar o Ilha e o Sobrenatural Eu mudo pra Épico, e quando eu venho gravar esse daqui eu volto pra normal, tá, então vamos aceitar E vamos colocar agora, eu quero que ela vá comer, ela já tá indo E o que eu queria falar pra vocês meus amores, ontem foi Natal pra gente E hoje vai ser Natal pra família Scott, pra gente já passou, mas pra eles está só começando Aqui já é o dia do floco de neve, deixa eu mostrar É, aqui ó Hoje é o dia do floco de neve, gente, que não tá escrito aqui, mas é, quer ver? O dia do floco de neve chegou, compartilhe um gesto amigável com seus vizinhos, amigos ou até mesmo um estranho No festival de inverno, hoje de despalhar a alegria do feriado Então, nós vamos dar uma festa, tá, vai ser a festa de amigos secreto Que eu vou realizar aqui na parte de cima, né, que é o, aqui no último andar, que tem mais espaço Então aqui nós vamos dar a festa de amigos secreto, né, então vai ser uma coisa bem legal Tô pensando em pegar mais um sofá só pra colocar aqui desse lado, pro pessoal conseguir sentar E colocar os presentes bem aqui no meio Agora são 8 horas da manhã, já vou, o Dylan tá dormindo Ó, a maioria quer dar a festa de amigos secreto, olha Ai, muito legal Então eu vou marcar aqui Pra o Edson também, pro Ethan Daí eles ganham esse desejo aí Deixa eu tirar aqui e tomar banho de espuma Ahn, não Aqui E aqui Então todo mundo, quando eu der a festa, vai realizar aqui o desejo pra eles Deixa eu ver quem tá acordado Pode ser você, Ethan Vamos dar a festa de amigos secreto Já vou marcar, senão eu vou acabar esquecendo Ahn, dar festa Ahn, a festa vai ser aqui em casa mesmo Porque aqui o último andar é bem espaçoso Né, e também não temos muito dinheiro pra ficar dando festa em outros lugares Deixa eu ver Deixa eu ver, que horas que pode começar Ahn, uma hora? Às 13 horas? Acho que tá bom, né Então vamos escolher Vamos colocar traje formal pra todo mundo vir com roupa diferente Então vamos convidar esse Ash Então que bom que ele conhece o Little Bronson Gente, já vou convidar ele aqui Aí tem esse Grossman Que é o Rex, né Vou convidar Convidar todo mundo Vem pessoal pra minha festa De amigo secreto Vai ser muito legal Deixa eu convidar esse cara Que ele parece ser bonitinho Você Peraí Eu quero tirar alguém Vou tirar você E vou colocar essa Porque ela parece ser bonitinha Pronto E esse Romeu aqui Ele também era bonitinho Deixa eu ver quem eu posso tirar Eu vou tirar você E vou trazer o Romeu pra festa Né Quem sabe os meus Sims Dão Dão uma cantada nesses outros aqui Eles gostam, né Daí pode ser um futuro amor Quem sabe Então vamos aceitar Pronto A festa vai começar às 13 horas Filho, vem aqui Vamos cuidar deles, né Vem aqui usar o banheiro Vamos aproveitar que a maioria está dormindo Não E aquele cara gatão Falou Ai, temos tanto em comum Adoraria te conhecer E como sempre A Maya está no computador Gente, é o vício Ela vive aqui no PC Não sei se vocês perceberam isso O Dylan ainda está dormindo A Madison daqui a pouco acorda Deixa eu ver o que a Emma está fazendo Ah, eu fiz a Emma pegar amizade com o Feliciano Olha, agora eles são amigos E ele gosta de nadar, né gente Então eu quero ver quando ele estiver maiorzinho Direto, vai ficar nadando Ah, eu posso falar pra ela usar o último andar Porque aqui tem privado e chuveiro Então sobe, Emma, pra eu tomar banho Quero que os meus filhos fiquem prontos, né Pra Pra festa de amigos secreto E eu tô pensando Porque tudo que eu comprar aqui Eu não posso tirar depois Então se eu comprar um sofá Eu vou ter que deixar ele aqui mesmo, entendeu E eu não queria tirar esse formato aqui Não sei se eu vou conseguir fazer depois É, eu acho que é um pouco fácil Mas, sei lá Eu posso afastar essa TV Posso colocar mais pro fundo, né E eu posso deixar o sofá assim mesmo É, estou pensando Eu acho que eu vou deixar assim mesmo E quatro pessoas sentem aqui Quatro aqui Vai, o restante fica de pé Né, faz o quê? Só que em casa tem muitos fins E vai chegar mais alguns aí pra festa Vem filha Meio usar o banheiro Tomar um banho Já são dez horas Deixa eu colocar a roupa Cadê o cesto? Aqui Licença Ita O Ita tá lá no Dentro daqui, ó É fechado Então não tem como ele ver A Madison usando o banheiro Então nenhum dos dois Ficam envergonhados por isso Cê vão, né Cê bloquear assim o box Aí outros fins podem entrar Usar o banheiro Se nenhum dos dois Vão ficar envergonhados, né E aí Tá terminando Já de tomar o banho Ela tá bem, gente O Feliciano acordou agora? Não, tá dormindo ainda Vou fazer ela falar com o Betino Falar com Deixar cheirar a mão Eu fiquei muito feliz Por vocês terem gostado De como as meninas ficaram E do Feliciano Porque ele é a coisa mais fofa desse mundo, gente Fiquei feliz por vocês terem gostado deles Deixa eu colocar a advertir-se A festa de Ita vai começar em breve Talvez uma pequena arrumação seja necessária Tá Só vai começar daqui a pouco E ela quer fazer um boneco de neve Então deixa eu marcar aqui Falar com Porque eu quero que todos os meus filhos Peguem amizade com... Não Não, Ita Não é pra descer É pra colocar ele aqui Coloca ele pra lá Eles são muito folgados É aqui em cima que ele tem a caminha Que ele tem a comida Ele é filhote Não consegue descer Muito menos subir a escada Então tem que deixar ele aqui E os meus cintos tem mania de descer com os meus bichinhos Vem aqui e fala Ai, que coisa linda, gente A coisa vai fofa correndo Acho que ele tá com fome Peraí, deixa eu brincar um pouquinho com você Dar petisco Deixar cheirar a mão Falar com Dar petisco E brincar de cabo de guerra Porque é assim que você conquista os animaizinhos, né? Falar com Dar petisco Deixar cheirar a mão Divertir-se Daqui a pouco já vai dar o horário da festa O Dylan ainda tá dormindo A Madison Madison Ó, eles já tão com a roupa formal, gente Tomaram banho, já trocaram de roupa Isso mesmo Então vamos lá comer Agora falta o Dylan Dylan, pode acordar já Vem tomar um banho Quero que ele fique pronto antes da festa começar Ó as meninas Filha Dorme um pouco Depois você vai acordar pra festa Você Ai meu Deus Acorda pra ficar no PC Tomando café Vem dormir Daqui a pouco começa a festa As duas vão participar Não quero nem saber Sabia que eu ia dar festa E não foi dormir, né, gente? Tudo folgadas Depois o Dylan vai comer alguma coisa também Deixa eu ver Muito lindo esse vestido da Madison, né? E o pessoal com certeza vai trazer comida Eu acho Aí ó, o Little Bronson chegou Onde que tá o pacote de presente? O pessoal já chegou É amigo secreto E tem o pacote, né? Já devia aparecer aqui no último andar Gente, eu não sei onde tá Porque ele aparece em algum canto E você pode mudar de lugar depois, né? Mas até agora não apareceu Olha, ele trouxe um peru Tenho que ir Nossa, mas já? Tenho que ir A festa foi boa Gente, como assim tem que ir? A festa acabou de começar Cadê? Cadê os presentes? Ah, não Não pode ser feio essa festa Não acredito Deixa eu pausar e procurar tranquilamente Senão eu vou ficar doida Cadê esses presentes? Caramba! Tudo pra me ajudar na festa, né? Bem que podia aparecer aqui no último andar Não sei onde tá Será que tá no inventário da família? Espero que sim E não tá Cadê esses presentes? Vou deixar rolar um pouquinho mais da festa Pra ver se ele aparece Se dá respawn em algum lugar Porque até agora nada, olha Cadê a Madison? Madison Não, deixa ele lá Não dá Eu tenho que clicar nos presentes Pra começar Pra começar a festa Ah, não acredito Não acredito que não apareçam os presentes E você tem que abrir o quanto antes Deixa eu guardar Olha, peru Hum Bem natal, né? Chili com carne E espaguete Gente, eu tô guardando pra não estragar E eu tava na torcida Pra que os presentes aparecessem E o cara tá vigiando A Melanie dormia Que loucura, gente Cadê? Poxa, agora eu fiquei chateada Chateada Era pra aparecer os presentes Pra gente brincar de amigo secreto Mas até agora não apareceu Será que tá bugado? O que será que é? Deixa o cachorrinho aí, Ita Não leva Não desce com ele Deixa eu ver Vou ficar olhando toda hora aqui na casa Pra ver se eles aparecem E não apareceu Gente, e agora? Mas que saco E se eu digitar o... Eu acho que eu já tô com o mod do debug ativado Eu quero ver se ele aparece por lá Porque daí eu posso colocar o pacote de presente aqui, né? Já pensou se aparecesse? Ah, gente Eu ficaria tão agradecida Sério Porque não apareceu até agora E agora? É festa de amigo secreto Tem que ter o... O pacote de presente Aqui tem pilha de roupa Poxa vida Eu acho que eu vou ter que pausar e pesquisar O porquê não tá aparecendo E o que que eu tenho que fazer Pra aparecer Isso já aconteceu com vocês? De dar festa e o presente não aparecer? Bugar? E tem aqui algumas coisas Que eu não consigo comprar Que são mais caras Mas, mesmo assim A pilha de presentes não está aqui Não tá no inventário da família E eu não sei Essa daqui é uma festa de amigo secreto Tinha que ter os presentes Pra gente trocar Né? Com o pessoal Nem aqui fora Ah, meus amores Eu quero muito que os presentes apareçam Eu acho que eu vou ter que pausar O jogo E procurar Pesquisar o que que pode ser feito Onde que eu consigo achar esses presentes Vocês sabem do que eu tô falando, né? É uma pilha de presente que aparece no lote Pra você brincar de amigo secreto É, não tá aparecendo Então eu vou dar uma pesquisada, meus amores Pra ver se eu acho alguma coisa Porque eu não quero que essa festa seja feia, né? É o dia do floco de neve, olha Prazer do feriado Metson está sentindo o espírito da estação Ela está pronta Para um pouco de paz na terra E boa vontade entre os sins E... Vou dar só mais uma olhada Vai que deu respawn aí nos... Nos presentes E não Não mesmo Deixa eu procurar rapidinho E já voltamos com vocês Tá? Eu já volto com vocês É, meus amores Essa será uma festa de amigo secreto Sem amigo secreto Porque os presentes não aparecem mesmo Olha aqui Eu até tirei os móveis aqui da sala Pra ver se ele ia aparecer aqui E não apareceu Eu tirei também os móveis da cozinha Pra ver se apareceria aqui Também nada Então... Não vai ter como Não tem presentes pra comprar Esse tipo de coisa Não fica lá no... No... No debug Pelo menos eu não achei E não vi ninguém falando sobre isso Mas ficou bugado Vai ser uma festa bugada Sempre dá certo essas minhas festas Só que dessa vez Não deu Infelizmente Tô esperando o Bronson chegar Eu não sei se ele já chegou Ah, ele tá aqui Ele tá aqui em cima Deixa eu trazer a Madison pra conversar com ele Amigável Conhecer Elogiar Conversar Deixa eu ver Dar presente de formatura Não Perguntar onde estudou Vai, conversa com ele Apresentação amistosa Só depois, né, gente Cadê as filhas? Bem que podia aparecer, né A gente já fazia brincadeira agora Só que Não apareceu Deixa eu ver na parte de baixo Nada Até agora, tá vendo? Ah, que triste Se eu reiniciar o lote Eu acho que vai acabar com a festa Então eu não vou fazer isso Vamos deixar assim mesmo Tá acontecendo a festa aqui de Natal Digamos que é um banquete Na verdade você pode dar um banquete também Mas Eu queria dar uma festa de orgulho secreto Que tem mais a ver Tá nevando É Natal E Aparece as filhas de presentes Eu sempre dei essa festa Sempre deu certo Só hoje que bugou Infelizmente Você sabe mesmo como dar uma festa Incrível Até depois Até depois Espero que ele Eu vou perguntar se ele quer dormir aqui Mas eu preciso pegar bastante amizade Primeiro Conhecer de novo Jogar pedra, papel e tesoura Romântico Quer passar a noite aqui? Será que ele vai aceitar? Vou perguntar o relacionamento Vou perguntar se ele quer passar a noite aqui Espero que ele aceite Vamos perguntar o signo também Uau Que festa Mas já tive bastante de farra Tchau Tchau Você sabe mesmo dar uma festa incrível Uau Que bom A maioria gostou E meu fone ficou enroscado ali Desculpem pelo barulho Que faz Bronson é dorminhoco E ele é carismático E a Liz é ordeira Tchau pessoal Que bom que eles gostaram da festa, né? Tirando que não deu pra dar o amigo secreto Infelizmente Deixa eu voltar os móveis no lugar Senão vai ficar aí, né? Então deixa eu colocar aqui Colocar essa espreguiçadeira aqui Não sei se tem esse nome Eu acho que sim E Aqui o A poltrona Olha Alguém fez biscoitos É cookie? É cookie, gente É uma delícia É cookie Deixa eu trazer pra cá Vou guardar Ambos estudaram na mesma escola Ai, ele já virou amigo dela Isso é muito bom É mais fácil Olha, gente Até fica Congelado o vidro É muito legal Que grande festa Não Volta aqui Eu não terminei de falar com você Ai, mas esse Bronson É complicado, gente Eu vou colocar aqui Vou esperar ele, então Vamos mandar carta de amor Quem você tá rindo? Ai, ele tá rindo do Bronson Menos mal Achei que ele tava rindo da Madison Nossa Que folgado Nós demos uma festa de amigos secretos Sem presentes, né Então não sei se esse desejo aqui deles vai se realizar Mas eu vou colocar pra eles Olha, trouxeram lagosta termidor vegetariana Então não é feita de lagosta É feita do quê? Vai, Madison Ah, depois ela vai atender Estamos mandando uma carta de amor pro Bronson, gente Isso é muito importante Agora atende Atende que eu quero saber quem é Deve ser alguma oportunidade, será? Ai, não Ela não quer um encontro E eu vou colocar aqui, então Pra eles fazerem um boneco de neve Vem aqui Vamos aproveitar, né Aqui fazer boneco de neve Quem mais tava querendo fazer o boneco? Você Vem Anjo, não Vamos fazer o boneco de neve Cadê? Boneco de neve Deixa eu ver o Dylan O Dylan quer brincar de guerra de De gelo Balinha de gelo É isso que tá escrito? Isso Guerra de bola de neve Deixa eu trazer aqui Eu vou fazer Ele tem essa guerra com a Maia Maia Maia, vem pra cá Deixa eu colocar Fazer guerra de bola de neve Com a Maia Esse daqui Esse daqui O A Emma não O Ethan Vamos ver se o pessoal participa Da guerrinha de bola de neve Vai ser legal, né? A maioria Vamos lá Vamos brincar De guerra de bola de neve Madison Eu coloquei pra você fazer um anjinho E o bebê tá Tá comendo do sofá Anjo, não Boneco de neve, gente Vem aqui fazer o boneco de neve Corre, Madison Vamos aproveitar essa época Maravilhosa de Natal Pra fazer os bonequinhos de neve A Emma já tá conseguindo Olha E o pessoal Da Já Já começaram Aqui na frente de casa A guerra de bola de neve Gente, é muito legal É muito legal Nossa O bom é que os sims conseguem se divertir com essa estação, né? Tem interações diferentes pra você fazer Se você quiser saber qual é essa expansão ou estações, tá? E com ela vem os feriados Então no inverno é Natal Inverno nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil é verão Mas eles seguem o que os Estados Unidos seguem Então Aqui quando chega inverno Tem o dia do floco de neve Que é Natal Só que eles não colocam como Natal E Dá pra você dar a festa de amigos secreto e tal Só que a minha não deu certo Não sei porquê Eu acho que não tinha muito espaço no Na sala Pode ser que seja isso E vamos fazer um anjo na neve também Cadê? A Maya tá dormindo Maya não A Melanie tá dormindo Ela vai acordar Vai comer alguma coisa Vamos comer peru Peru recheado Comer sobras Olha o tanto de sobras, gente Que maravilha Cadê? Peru recheado de soja Recheado de soja, né? Mas fazer o que? Ah, tem um pedido Tá assistindo TV, gente Olha que coisa linda Coisinha linda de mamãe Nossa, a Madison acaba de descobrir Como fazer o boneco de neve da dona morte Vamos fazer? Gente, Madison Olha aqui Gente, eu tô rindo Mas tô sinto Boneco de neve da dona morte Vocês já viram isso? É a primeira vez que eu vejo esse boneco Porque conforme o seu sim vai construindo Vai fazendo os bonecos Ó, vamos fazer a dona morte de novo Conforme o seu sim vai fazendo os bonecos Eles vão ganhando Outros tipos pra ele conseguir fazer E ela descobriu da dona morte, gente Que interessante Aterrorizante também Deixa eu tirar uma foto Muito legal O Bronson já foi embora, né? De faz tempinho Olha que bonitinha Tá limpando a casa Isso mesmo Muito obrigada, filha E o pessoal aqui tá ainda brincando com Fazendo guerrinha de bola de neve E esse aqui Eu não sei se ele é adulto, gente Não mostra Só mostra que ele é conhecido Mas tá muito legal esse aqui Só que o Ethan vai ter que parar Ethan Para e vai no banheiro Depois você come alguma coisa E vai dormir O Dylan pode continuar ainda Deixa eu ver se dá pra outra pessoa entrar É... Pedir para parar Pedir para participar Brigar Pedir para participar Fazer boneco de neve O pessoal tá brincando ainda E aqui A Madison fez outro boneco de neve Da Dona Morte É muito interessante, gente Nem sabia que dava pra fazer Então vamos fazer aqui um aleatório Ela quer construir cinco bonecos de neve Então vamos construir Para ela realizar esse desejo aqui Em breve seu sim Terá um exército de neve E eles vão ver só Eles vão ver só Nossa! Será que eles se mexem Essas coisas? Vou construir cinco então A festa de Ethan foi razoável Os convidados se sentiram bem Por terem comparecido Que mentira A maioria elogiou a festa Né? Só o que chegou primeiro Que ficou reclamando depois Mal chegou na festa Já tava reclamando, gente Onde você vai, Emma? Ah, vai conversar aqui com a irmã Hang Lose Contar a história Compartilhar segredo Abraçar Parece que o braço bom de Maya Ficou mais forte Agora ela se esquiva melhor E é mais precisa nos arremessos Em guerras de bola de neve E balões de água Que bom Ela tá mandando bem Ali Parece que o braço bom de Dylan Ficou mais forte É a mesma coisa que apareceu Pra Maya Apareceu pro Dylan Então tá Gente, é muito legal Queria estar aqui no meio Brincando de guerra de bola de neve Vocês gostariam? Também acho que sim Brincando comigo Ah, isso é muito legal Minha comida favorita É filé de maminha Cadê? Madison Eu quero que você faça um exército de bonecos de neve Vem fazer stick aqui embaixo Não, lá embaixo sua irmã vai usar Pode usar aqui mesmo Não sei quem é que tá ligando tanto pra ela, gente Eu não quero ignorar Atender ao telefone Vê quem é, Madison Tem alguém ligando o tempo inteiro aí Bem que podia ser o Bronson, né? Eu ia ficar feliz Atende Olha, ela fez outro da boneca Da dona morte, gente Que que é isso? Fazer outro aleatório Já deu Um Um de cinco Precisamos fazer mais quatro bonecos de neve Tremendas armadilhas Viagem ao Egito aí já não dá, né, querida? Você vai pagar meu voo? Acho que não, né? Então não Aí já não dá, né, gente? Eles tão pedindo algo Que eles nem tem dinheiro ainda Então não dá pra fazer esta viagem Quem sabe mais pra frente No futuro da série A gente faça uma viagem Isso é legal Vai ser interessante E o pessoal foi embora A Madison vai continuar fazendo os bonecos de neve Deixa eu ver se o Dylan tá bem Dylan, vamos limpar toda esta roupa E limpar também Todos os pratos que estão ali Enquanto a Madison vai terminar seu exército de bonecos de neve Ela vai fazer mais um Vai dar dois Então eu vou colocar aqui Fazer o boneco de neve aleatório Vocês estão vendo que eu tô colocando aleatório, né? Vamos ver o que que ela vai fazer aqui O primeiro boneco de neve que ela fez Já foi da Dona Morte Esse daqui foi a Emma que fez Gente, acho que, né? Ela ficou traumatizada quando ela viu A Dona Banks morrer Pra quem não sabe A Dona Banks era a babá deles Morreu no primeiro episódio E veio a Dona Morte buscar ela Então, quem sabe, seja um trauma Por isso que ela faz bonecos de neve da Dona Morte E ele tem olho vermelho, olha aqui, vê? Vou dar um tab aqui pra aproximar Olha, gente Olha isso Nossa Além de ter um olho vermelho Ele tem uma bolinha de olho Ou eu tô ficando louca? Não sei Agora eu não sei Mas é vermelho E aí? Já terminou? Depois vamos fazer mais dois Mais três, né? Pra ela acabar Vamos ver qual que é esse Também é da Dona Morte Olha isso! Madison, o que que tá acontecendo com você? Devia aparecer alguma coisa diferente aqui No sentimento do Sim, né? Ah, e ela quer ter um encontro com o Bronson Um ótimo encontro com o Bronson Então, mais pra frente A gente convida ele pra sair Pra ela ter este ótimo encontro Gostaria de ficar Mas preciso ir pra minha casa E cuidar de algumas coisas Ligue-me de novo depois Tá bom Bem educadinho, né gente? Gostei dele Quem sabe? Se não der certo com o Bronson Eu tento com o Romeu Reik Ele é bonitão, olha Não, ele é mais bonito que o Bronson Eu acho que eu posso mandar uma carta de amor pra ele também Vamos mandar uma carta de amor pra ele também depois Peraí Só vou marcar pra ela fazer o último boneco Aleatório E nós vamos mandar uma carta de amor pro Romeu Tem mais algumas pessoas que estão em casa ainda Tá vendo? A Caroline Custard Tá aqui em casa O Barry Tenderlove Takala Yazi E o Sebastian Milagre Ela fez o boneco clássico Achei que ela ia fazer de novo O boneco de neve da Dona Morte Agora só falta mais dois Vamos lá, Madison O que você consegue? Deixa eu ver como que tá o bebê O bebê tá dormindo, olha Cadê o Bettino? Cadê você? Ah, ele tá aqui Gente, eu não tinha visto Cadê a caixa de areia dele? Tá aqui Usa a sua caixinha de areia Que você já tá ficando com vontade Ele quer arranhar alguma coisa Gato, brinca Peraí Com alguma coisa Eu acho que sim Deixa eu colocar pra ele pegar brinquedo O Dylan tá dormindo E a Madison Eu espero que ela consiga Terminar todos os bonecos de neve Ela tá ficando com fome E com sono O bom é que os sims não trabalham Eles não trabalham Porque não pode, tá Meus amores Só lembrando vocês De que não pode Termina logo, Madison Gente, eu também ia gostar De fazer um boneco de neve Né? Ia ser muito legal Aí, ó Esse é da Dona Morte Mas menina O que que está acontecendo com você? Olha 4 de 5 Aí nós vamos ganhar 450 pontos De felicidade duradoura E ela vai querer comer Antes de mandar Carta de amor Pro Romeu Então eu vou deixar ela Vou deixar ela comer Porque ela tá com fome Vai comer lagosta A maioria que trouxe as coisas Tudo vegetariano, né? Essa lagosta é vegetariana O peru é de soja Nossa Deve ser bom, hein? Peru de soja E aí? Termina? Gente, eu vou acelerar Que eu quero ver O que que vai acontecer Quando ela realizar aqui Nada Mentira E ela construiu Um boneco de neve normal Não aconteceu nada Eu achei que eles iam se mexer Alguma coisa do tipo Olha o tanto, gente São muitos bonecos Só a Madison fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bonecos de neve Pelo menos ela realizou o desejo Então pega aí um prato Deixa eu ver O Dylan já tá dormindo A Madison tá comendo O Ethan veio dormir A Emma tá dormindo A Melanie tá dormindo E a Maya também A única que está acordada É a Madison Já são 5 horas da manhã Meus filhos já vão pra escola O Ethan, a Emma, a Melanie e a Maya São os únicos que vão pra escola ainda O Dylan e a Emma E a Madison, quer dizer Já são jovens adultos Ah, deixa eu escrever uma carta Pera aí É isso Mandar carta de amor Ih, já estragou Já estragou Ela gosta Que pena Mas eu acho que A que tá na geladeira Não estragou não Vamos mandar uma carta de amor Pro Romeu E vamos ver se ele vai gostar Eu vou mandar duas Ih, essa moça aqui Tá aqui em casa ainda Olha Não sei onde ela tá Mas ela tá aqui Pera aí Mandar carta de amor Pera aí Deixa eu ver se foi pro Romeu mesmo Pronto Vou mandar duas pro Romeu Porque ele é gatão, gente Ele é gatão Então vamos mandar carta pra ele Isso mesmo, Madison Vamos ver quem que vai responder ela primeiro Acho que o Bronson, né Ela mandou carta primeiro pra ele Mas cadê aqui a caixinha de correio Ah, tá, fica pra cá Aqui Vamos pagar as contas, olha Pagar a conta Deixa eu jogar esses jornais aqui no Na cesta de lixo Então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que vocês estejam me acompanhando nessa série Além de todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tá chegando o aniversário da Emma, olha E do Ethan, provavelmente Tá Então, até amanhã, meus amores Tchau Tchau